Eu sou o doceiro, o doceiro, o doceiro! Jardim, doceiro, o doceiro, o doceiro, o doceiro, o doceiro, o doceiro! Vai cantar, vai cantar o dedo, viu? Olha, olha o nosso Chacrinha! Chacrinha, você gritava e botava na telinha Chacrinha, guerreiro de pé O seu programa era cheio de mulher Chacrinha, Chacrinha Você gritava e mostrava na perinha, chacrinha Guerreiro de pé, o seu programa era cheio de mulher A chacrinha era genial, com ensinada, não tinha pra ninguém E perguntava quem que é essa pioca, que é uma pioca do famoso Jorge Paine E perguntava quem que é essa pioca, que é uma pioca do famoso Jorge Paine Chacrinha, chacrinha, você gritava e mostrava na perinha Chacrinha, guerreiro de pé, o seu programa era cheio de mulher Chacrinha, chacrinha, você gritava e mostrava na perinha Chacrinha, guerreiro de pé, o seu programa era cheio de mulher A chacrinha era genial, com ensinada, não tinha pra ninguém E perguntava quem que é essa pioca, que é uma pioca do famoso Jorge Paine Chegava aqui pra gente, alô, quem é essa pioca, que é uma pioca do famoso Jorge Paine Aliás, daqui a pouco, garuquez, bem cá, meu filho, bem cá Traz o leite, a mulher vai criar Alô, pelo joe, vai sair, trazeiro... Anda logo? Joga logo? Vai, qual ue oe oe Aqui tá o doido aqui? A mulher vai criar Ei, boîte praender ontar Ei! Eu faço a pioca do açougue Você quer as fábulas ao Jardim? Aê, manda um lepino! Já tinha uma brecha, não pode contar só de outra droga, o povo! Não tedava de olhar pra quem? Dizendo que não dava quem que era a tioca, que era uma tioca, a única havea, não faz o jogo, tem. Dizendo que não dava quem que é a tioca, a única é a tooca, não faz o jogo, tem. A chocinha, a chocinha, você habitava e voltava na carinha, a chocinha, a chocinha. A chocinha, a chocinha.